Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Excelente início de tarde a todos vocês, espero que bem. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre um encontro de Xi Jinping com Vladimir Putin e eles falando abertamente sobre uma nova ordem mundial. Mas não aquela que nós sempre falamos ao longo dos anos, sempre teorizando sobre o assunto. Esta é uma outra. Então é isso que está muito em disputa no mundo que nós estamos vendo hoje. Por isso muitos conflitos, muitas falas fortes, grandes ameaças estão acontecendo. Dois mundos, duas novas ordens que estão em rota de colisão. Essa é a grande realidade. Já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Você ajuda demais aqui o trabalho. Bom, vamos lá então, sem muitas delongas, ó. Xi Jinping convida Putin para ir a Pequim em sinal crescente de apoio à Rússia, depois de alertar que a China ficará de guarda sobre a ordem mundial. Opa, olha aqui. Ficará de guarda sobre a ordem. Bom, no mundo já existe uma ordem mundial, certo? Já temos uma ordem mundial. Então, que guarda é essa? É uma guarda sobre a nova ordem mundial. Então, é uma nova ordem que está em jogo, tá? Ó, Xi Jinping disse que convidou o presidente russo, Vladimir Putin, para uma visita ao estado da China no final deste ano, em meio à sua visita de três dias a Moscou nesta semana. Ele disse, ó, ontem convidei o presidente Putin para visitar a China este ano em um momento conveniente para ele. Xi e Putin passaram mais de quatro horas juntos ontem, com o presidente chinês falando que estava pronto para guardar a ordem mundial baseada no direito internacional. Foi nesse momento aqui que ele falou isso, né? Hoje, eles já estão no novo encontro aí, para discutir a portas fechadas, operação, ajuda militar e muitos outros assuntos lá. Bom, aí vejam só. Vocês viram que... O que aconteceu no Brasil aqui? Tem algumas coisas que estão me chamando a atenção. O Arthur Lira, ele estaria junto aí com o governo, né? Com o desgoverno, que vai visitar a China nos próximos dias. O Arthur Lira, presidente da Câmara, estaria junto nesse momento. Só que ele já desistiu da ida. O que me chamou a atenção, quando ele desistiu? Logo após Xi Jinping visitar a Rússia. Será que tem alguma coisa dos Estados Unidos aí? Não sei. Mas ele me chamou a atenção. E outra. O próprio Estados Unidos não tem falado um azinho contra a China estar lá na Rússia. O Xi Jinping estar lá na Rússia. Vocês perceberam isso também? É daquela retórica, né? De... Ah, forte. Por que com a China não? Gente, porque a China hoje, ela tem boa grande parte do mundo aqui, ó. Nas mãos. E tem também, sabe o quê? Muitos políticos de vários lugares. Muitos empresários de vários lugares. Tudo aqui na mãozinha. Então, ó. Eles fecham a boquinha quanto a isso. A visita de três dias e o subsequente convite à China estão sendo vistos como um sinal crescente do apoio de Pequim e Moscou. Em sua primeira visita de Estado à Rússia desde a invasão da Ucrânia, o líder chinês passou horas conversando com seu que ele chamou de querido amigo Putin na segunda-feira, discutindo propostas para acabar com a guerra, previamente traçadas em um plano de paz de 12 pontos. Estamos sempre abertos às negociações, disse Putin, sobre a fala do Xi. Xi Jinping, que desceu uma escadaria com carpete vermelho no aeroporto, lá em Moscou, com uma serenata de uma banda militar ao pousar na Rússia ontem, elogiou seus laços estreitos com a Rússia, enquanto Putin disse que os dois países têm muitos objetivos e tarefas em comum. O primeiro-ministro chinês espera que seu tempo lá seja frutífero. E aí que vem, ó. Apresentada como uma jornada de amizade, cooperação e paz, a cúpula marca o aprofundamento dos laços entre China e Rússia, cada vez mais isolada, que conta com Pequim para amenizar o impacto das sanções ocidentais, comprando energia e commodities russas. Os líderes se reunirão novamente hoje para conversas mais formais, o que já está acontecendo, tá, gente? Um porta-voz do Kremlin disse ontem à noite, a conversa ainda está acontecendo, né? Então, aqui já tem as fotos oficiais e tal, né? Aqui os carros que levaram ali o Xi Jinping, né, para esse encontro, ó lá, né? Para esse encontro. E aqui é a ordem mundial que eles desejam, que está indo de frente com a ordem mundial, que sempre foi teorizada que os Estados Unidos desejam e as pessoas que estão ali por trás, orquestrando isso há muito tempo, né? Eles estão buscando, né? Bom, após o primeiro dia de negociações, os Estados Unidos disseram que a visita de Xi Jinping à Rússia, poucos dias depois de Putin ser acusado de crimes de guerra, sugere que a China não acredita que o russo deve ser responsabilizado pelas atrocidades. O secretário de Estado, Antony Blinken, também expressou ceticismo sobre propostas de paz de Xi destinadas a acabar com a guerra, né? Então, a única coisa que eles comentaram, eles não se posicionaram assim, o porta-voz dos Estados Unidos, de uma forma veemente contra a visita de Xi Jinping à Rússia. Uma das únicas coisas assim que o Antony Blinken comentou e que todo mundo falou assim, ué, o que está acontecendo? É que ele falou, não, não vai ter paz nesses termos, por quê? A proposta de paz que a China está colocando ali, segundo o Antony Blinken, seria nos termos deles e isso não vai acontecer, né? O mundo não deve ser enganado por nenhum movimento tático da Rússia, apoiado pela China ou qualquer outro país, para congelar a guerra em seus próprios termos. Entenderam, gente? Então, essa é a grande, é o grande X da questão. Eles não, não, os americanos não vão aceitar, aqui é o Blinken, nos termos que ele diz da Rússia, nos termos que a China está propondo, né? Então, veja, o que nós estamos vendo, isso que é o perigoso, né? Pode levar o mundo realmente a um ponto, assim, de grande destruição, que muitos analistas, muitos políticos, muitos famosos, muitos especialistas estão dizendo. O mundo está caminhando, por quê? Nós estamos num ponto de decisão, realmente. O que vai ser o do mundo daqui pra frente? Eu volto ao que eu disse pra vocês. Temos os Estados Unidos, junto com a União Europeia, seus aliados e as pessoas que controlam esse sistema, querendo aquela tão teorizada nova ordem mundial que tantos e tantos anos, o mundo se fala nisso, muitos se falam, antes falavam que era teoria, que era mentira só, e hoje já falam abertamente. E do outro lado, o que nós vemos, China, Rússia, liderando esta outra tentativa de nova ordem, que eles chamam de uma ordem multipolar, né? E o que o Xi Jinping falou, baseada no direito internacional, mas eles liderando, né? E sendo a nova superpotência liderando aí, influenciando o mundo de tudo quanto é jeito, como aconteceu com os Estados Unidos, né? Principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Então é isso que nós estamos vendo. Então, isso que é o preocupante. Quem é? Alguém vai ceder nisso? Ou eles vão em colisão, disputar força, e aí quem vencer, é que haverá vencedor, né? Isso pode chegar a um confronto nuclear. Vai liderar esse novo mundo, pós-apocalíptico, esse novo mundo, essa nova ordem. Eis a questão. Bom, aí só pra você ter ideia, ó, momento dramático. Caça-russo, Su-35, intercepta dois bombardeiros nucleares B-52 dos Estados Unidos sobre o Mar Báltico. Dias após derrubar o drone dos Estados Unidos. Então, o que nós vemos aqui, ó, são os bombardeiros nucleares americanos, ó lá, né? Sobrevoando o Mar Báltico, e aí os russos interceptaram. Então, esse bombardeiro ficou lá fazendo exercícios, indo e vindo ali e tal, e acabou sendo interceptado, né? Ó, esse é um momento dramático em que o caça-russo interceptou dois bombardeiros nucleares americanos sobre o Mar Báltico. Poucos dias depois do drone americano ser abatido. O ministro da Defesa da Rússia disse que um único Su-35 foi escalado para enfrentar os bombardeiros estratégicos B-52, que voavam em direção à fronteira russa na segunda-feira, mas que voltou à base depois que eles se afastaram após um tenso impasse. O desenvolvimento ocorreu quando Moscou disse que havia voado dois de seus próprios bombardeiros nucleares sobre o Mar do Japão por mais de sete horas, em um comunicado divulgado, quando o ministro do Japão estava inclinado a visitar de surpresa a Ucrânia. Bom, isso aconteceu. Hoje, o primeiro-ministro japonês está na Ucrânia, está indo lá, está chegando. E também na Polônia. Então, ele passou pela Polônia, agora ele está em um trem em direção à Ucrânia, o primeiro-ministro japonês. E agora, depois da Ucrânia, ele retorna para a Polônia para conversar mais. Então, veja, pessoal. As nações, talvez, muitos não estão compreendendo ainda, não estão entendendo ainda. As nações já estão se posicionando. Cada um, cada qual, ali se posicionando do seu lado. Seja do lado da Rússia ou da China, seja do lado dos Estados Unidos, União Europeia, OTAN, etc. É isso que está acontecendo. Então, o mundo está, hoje, numa grande preparação deste enfrentamento desses dois blocos. Vocês entenderam? As nações que ficarão ali isentas, em algum determinado momento, serão chamadas, entre aspas, a este confronto. Seja por uma provocação, seja por um ataque, alguma coisa nesse sentido. Mas serão instadas aí a se posicionarem. Não vai ter como ficar ali a maioria das nações num ponto neutro, não tomar nenhum partido. Está certo, gente? E daí é que virá este novo mundo, né? Um sonhado por algumas mentes aí brilhantes, se é que você me entende. Bom, é esse o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos aqui continuando, atualizando esta situação. Peço a você que, se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No nosso Facebook, clica para seguir a página aí, para você também não perder os próximos vídeos. Estamos crescendo bastante lá, tá bom? E eu te convido, você que ainda não está comigo no Instagram, é Renato GBBR. Segue lá, tá bom? E a partir do dia 9 de junho, nós vamos postar bastante lá sobre a viagem para Israel. Nós vamos para Israel, tá bom? Na caravana aí que nós fizemos aqui do canal. Já muitos amigos toparam. Muito obrigado a todos vocês. O grupo está enorme. Obrigado. E a partir do dia 9, você pode acompanhar ali bastante em tempo real no Instagram. E eu vou fazer também vídeos para postar aqui no canal, combinado? Mas é importante você estar lá comigo no Instagram. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo.